Romain Grosjean está vivo. Ele sobreviveu a um acidente terrível na primeira volta do Grande Prêmio do Bahrein. Isso todo mundo já sabe. Foi o assunto do dia. Um acidente foi uma reação em cadeia. Na saída da curva 3, Lansestral e Sebastian Vettel se tocaram ainda na primeira volta, quando vinha todo mundo embolado. No meio da confusão que se desencadeou, Kimi Raikkonen saiu da pista pelo lado esquerdo. Kevin Magnussen aliviou o acelerador e Grosjean se aproximou. Para dar espaço para Raikkonen voltar para a pista e também para tentar ganhar a posição de Magnussen, Grosjean desviou bruscamente para a direita. Ao que tudo indica, ele não viu que o Alpha Tauri de Daniel Kivieto estava ali, talvez em um ponto cego. Os dois carros se tocaram e a Haas de Grosjean virou diretamente para o guardrail, muito próximo da pista naquele ponto. O carro se alojou entre as duas lâminas e se partiu no meio. Tudo isso foi visto e revisto nas imagens da televisão. O que ainda não se sabe ao certo é se já houve um impacto tão forte na história da Fórmula 1. Os carros atuais são os mais velozes de toda a história das corridas, pelo menos no que se refere a circuitos fechados. São também os mais pesados. A potência deles está na faixa de mil cavalos. O peso mínimo é de 746 quilos, incluído o piloto. Some-se a isso os 110 quilos de gasolina, que equivalem a quase 149 litros, e se chega a 846 quilos. É esse o peso que um carro de Fórmula 1 tem quando sai dos boxes para o grid. Esse peso pode ser um pouco mais baixo, já que algumas equipes apostam em um consumo menor nas voltas atrás do safety car e colocam um pouco menos de gasolina. Mas é uma diferença insignificante para essa avaliação. O que importa aqui é que o carro do Grosjean, no momento do impacto, pesava coisa de 840 quilos, considerando o combustível queimado na volta de alinhamento e na de apresentação. A velocidade da batida foi registrada pela telemetria. 220,4 quilômetros por hora. A força G do choque chegou a nada menos de 53 atmosferas. Os 840 quilos que o carro pesava naquele momento, multiplicados por essa força G de 53, causou um impacto equivalente a 44,5 toneladas. Essa foi a força da batida. Provavelmente é um impacto mais forte a que um ser vivo, humano ou não, já sobreviveu. Isso se deve à espantosa eficiência das medidas de segurança da Fórmula 1 atual. Ninguém pode contestar que, se não fosse o halo, a cabeça do Grosjean teria sido esmagada contra a lâmina do gado Ray, provavelmente decepada. Hoje já não existe mais ninguém que não veja o halo como uma peça imprescindível para os carros de competição, uma das razões da sobrevivência do Grosjean. Mas não a única. A célula de segurança, mais conhecida como cockpit, permitiu ao Grosjean sair do carro por seus próprios meios, subir no hard rail e pular para o outro lado. Ele ficou inteiro. O único dano foram as mãos queimadas. Pode ter sido um milagre, mas é válido dizer que foi também um triunfo da tecnologia desenvolvida pela Federação Internacional de Automobilismo em sua cruzada pela segurança. Um movimento que já foi muitas vezes criticado até pelos pilotos. Amanhã, a FIA vai iniciar a análise desse acidente. É um trabalho semelhante ao dos desastres aéreos. Todas as peças do carro, do guardrail e as vestes do piloto vão ser levadas para laboratórios especializados e serão examinadas detalhadamente. Daí devem surgir novas medidas. As luvas devem receber novos protocolos, já que se mostraram a parte mais frágil do uniforme. Algo parecido com o macacão, que tem três camadas de Nomex, um tecido desenvolvido especialmente para resistir ao fogo. A roupa de baixo, uma camisa de mangas compridas e uma cerola, também são do mesmo material, assim como as meias, que ficam por baixo das sapatilhas. O tecido interno do capacete também é Nomex. Nesse acidente, tudo isso pareceu suficientemente seguro, menos as luvas e o guardrail que se abriu. Pode-se dizer também, como atenuante, que naquele local é muito pouco provável uma batida, mas ainda no ângulo que ocorreu, praticamente um choque inteiro. O fato é que nesse acidente fez muita falta uma barreira de pneus, como as que são colocadas na frente dos guardrails em quase todas as pistas do mundo. No próximo fim de semana, a Fórmula 1 volta a correr nesse mesmo autódromo. E aquela curva, a 3, faz parte do circuito que vai ser usado. Vamos ver quais serão as mudanças que vão ser feitas. A melhor parte de tudo isso é que Grosjean está vivo. Outros pilotos não tiveram essa sorte. Foram os mártires involuntários dessa busca pela segurança perfeita. A corrida em si foi tremendamente impactada por esse acidente. Por mais alternativas que ela tenha apresentado, estratégias diferentes, boas disputas e belas ultrapassagens, pareceu vazia. Lewis Hamilton teve mais uma atuação perfeita a bordo de sua Mercedes imbatível e chegou à 95ª vitória. Ele mal comemorou. Valtteri Bottas foi mais uma vez vítima da má sorte. Um pneu furado forçou a parar nos boxes na segunda volta da segunda largada. Ele teve de recomeçar do fundo do pelotão e chegou em oitavo. Não teve nem coragem de reclamar. Esse pneu foi provavelmente furado por um fragmento de fibra de carbono deixada pelo carro de Lance Stroll, que capotou depois de um choque com Daniel Kivya. O russo, por sinal, viveu um de seus dias mais difíceis na Fórmula 1 e praticamente selou sua saída da categoria. Max Verstappen foi o segundo, como se espera dele quando o Bottas tem problemas. Correu tão folgado que se deu ao luxo de fazer nada menos de quatro trocas de pneus. Fez também a volta mais rápida e reduziu de 27 para 12 pontos sua desvantagem para a Bottas no Mundial de Pilotos. Isso deixa prever uma luta intensa pelo vice-campeonato entre eles dois nas duas corridas que faltam. O terceiro colocado foi Alex Albon, que fez uma boa corrida. Ele fez duas boas largadas e não se meteu em nenhuma confusão. Esse novo pódio pode ajudá-lo a manter sua vaga na Red Bull no ano que vem e não perder o lugar para o mexicano Sérgio Pérez. Pérez, por sinal, deu mais um tom de tristeza a essa corrida. Foi a quatro voltas da bandeirada quando o motor do Racing Point dele foi envolvido em uma cortina de fumaça e de chamas. Uma cena que não se espera de um motor Mercedes. Até ali, Pérez vinha fazendo mais uma de suas corridas perfeitas. Passou Bottas logo nas primeiras curvas e se estabeleceu em terceiro. Mas o motor não permitiu que ele chegasse a seu segundo pódio consecutivo. Seria um resultado de ouro nesse final de uma temporada que a cada dia dá mais impressão de que vai ser a última dele na Fórmula 1. Lando Norris e Carlos Sainz chegaram em quarto e quinto. Resultado que fez a McLaren tomar da Racing Point o terceiro lugar no Mundial de Construtores. O sexto foi Pierre Gasly, da Alfa Tauri, que só se manteve à frente de Daniel Ricciardo, da Renault, graças ao safety car que entrou na pista depois da parada de Pérez e lá ficou até a última volta. Bottas, como já falamos, foi o oitavo, depois de uma corrida apagada. Ele foi seguido por Esteban Ocon, da Renault, e Charles Leclerc, da Ferrari, que viveu mais um dia de desânimo com Sebastian Vettel, décimo terceiro depois de passar o tempo todo no fundo do pelotão. Essa é a síntese desse domingo. Eu fico por aqui e convido vocês para participarem da live que eu e o Cássio Pulit fazemos todas as segundas-feiras a partir das oito e meia da noite. Até amanhã. Um abraço grande. E aí E aí E aí